Pãinzeiro apresenta Um dia sendo bebê Ela foi e falou isso pra mim, isso aqui, né? Você já viu? Você já viu alguém? Não, vamos lá vir Não sei quem é, meu filho pinto Eu não queria perder a oportunidade de falar com vocês De um jogo que eu tô gostando muito de jogar Que é o Dragon City E ele é gratuito pra todos os dispositivos Meu, esse jogo marcou a infância de muita gente E tá aí até hoje Nele você consegue colecionar milhares de dragões De elementos e raridades Pra construir o seu próprio império de dragões E a gente também tem que coletar comida Ouro e joias Pra fazer a nossa cidade desenvolver E aumentar o nosso nível E olha que da hora Pra expandir o nosso império A gente junta dois dragões Pra conseguir novos ovos E depois a gente choca o ovo Alimenta ele pra evoluir Aí quando ele evolui A gente treina o nosso dragão Ensina novos golpes E coloca ele pra lutar E outra coisa legal É participar de lutas CVPs Desafiando os nossos amigos E outros mestres de dragões Toda semana tem vários minigames E um passe de batalha Que a gente ganha diversos prêmios E dragões E como eu sei que vocês gostam Das mesmas coisas que eu Eu já deixei o link do jogo Na descrição do vídeo E tem um QR Code na tela aí também E o mais louco é que quem baixar por esse link Ganha 15 mil de comida 30 mil de ouro E o dragão cavaleiro das chamas Eu garanto que você não vai se arrepender QR Code aqui O link na descrição E vai lá Porque eu já vou voltar aqui Pra minha partida Porque senão né gente Já viu Eu tenho que fazer aqui Meu dragãozinho evoluir Demorou? Vai Você esquece alguma coisa ali ó Vai pegar ela, vai pegar ela Eu sonho de ser pai Meu sonho de ser pai Pelo da penha Ah Jogo Eu consegui o filho Alô Guhagá Alô Guhagá Alô Guhagá Mas você é tão feio Qual que vai ser o nome dele? Já sei, tetinha Não, João Nilson Gugu Dadá Não, Gugu Dadá, você não bota o nome de um neném de Gugu Dadá, né? Quem coloca de João? Já sei, Jacinto Jacinto é o sobrenome Acho que ele não gostou muito de Jacinto Quem sentiu foi eu Calma, calma Ele é bem tranquilo, né? É, mas tá queimado Bom menino Ah, não, pode envolver Pode envolver Ah, não Você tá maluco, coi? Calma, calma Chora parecendo um boi Como é que a gente faz? Aqui, ó O sapatinho, ó Pode funcionar Calma o barro Droga João, pode envolver É, João A gente vai ter que se entumar É, na verdade 5-га, 2 R 71 30 Eño 5-8 7 3 Sextra Olha a espécie 4 Já sei São 200 E E 3 10 And wa Amin Pati Sim Sim O que é isso, menino? Você quer a sigratura? Eu acho que isso aqui vai resolver. Como terminar a segurada? Vamos lá. Vamos embora. Aí a gente tá criando um homem. Não quer mais não. Tem que colocar pra rodar. Vai. Bebezinho. Isso. Ó, é assim. Vai, arroba. Cruz credo, é um dragão? Ele pegou o tamanho disso. Não é aquele filme O Pequeninho? O negócio tá feio aqui, Gabriel. A, B, C, T, B. Espera, eu esqueci. Isso. Bota um pezinho na frente. Outro atrás. Isso. Agora vai. Menino bom. Calma, os primeiros pacientes aí. Não, volta aqui. Menino. A, B, C, T, B, D, W, Z, T, L, O, G, T, U, Q. Pux. Ele falou a primeira palavra. Ele tá bem? Levanta. Olha. Cadê ele, João? A gente perdeu o bebê. O bebê, eu não sei. Cadê? O do Dada. É... É... Olha ele aqui. Tá tudo seguro, tá tudo certo. Calma aí, só derrubar ele. Sai dentinho, lindo. Oh meu amor, meu amor Ele é fobado Ei, ei, ei Mangacilhame já Ah, meu amigo Já é um homem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, 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 ah Chama minha mãe Chama minha mãe Ah é, vai descer não? Ó, vou te ensinar a nadar, tá? Isso, bate os braços Bate as pernas também Não, neném, não é assim Não, neném, continua, bate os braços Pra cima Isso, tá quase E aí, João, já aprendeu a nadar? Tá quase, ela olha Isso, bebê, isso Deve tá brincando de prender respiração devagar Não tá meio estranho, não? Não, deixa ele olhar umas duas horas a mais Pra você ver se ele não vai tá nadando Que nem o Michael Phelps Ah, entendi Isso, neném Você consegue Que orgulho dessa criança Eita É você Não dá pra pra esse nível É, é, é Paz, saca a bola aí Me caguei Você troca Eu não Você troca Eu vou trocar não Eu não vou trocar Pode devolver então Mas precisamos de ajuda Pega o telefone Alô, Júlio Precisamos de você Porque é fede Tá pior do que eu imaginava Nunca mais Dorme 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 Ninguém Tudo bem Vamos acordar Vamos acordar Eita Aí galera Só lembrando pra você ganhar os bônus de Dragon City Você usa o link na descrição Ou o QR Code que tá aí na tela Viu Tamo junto aí E eu duvido vocês colecionarem mais dragões épicos do que eu Me caguei Acho que ele não gostou muito de Jacinto Quem sentiu fui eu Aí a gente tá criando um homem Aí a gente tá criando um homem Tchau 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 Tchau